Na instituição, a falta de segurança provocou uma desvalorização na região. Os detalhes a gente acompanha na reportagem de Oliveira Júnior. Uma pesquisa recente detectou 300 imóveis abandonados ou subutilizados no centro histórico da capital. Casas centenárias, onde surgiram famílias tradicionais de Cuiabá ou que abrigaram importantes centros comerciais e de serviços, estão fechadas ou caindo aos pedaços. O abandono também revela riscos. Segundo a pesquisa apresentada em março do ano passado, pelo menos 50 desses imóveis correm o risco de colapsar. Como este, que abrigou a famosa gráfica Pepe, na 7 de setembro, onde foi fundado o Misto Esporte Clube em 1934. Ao lado do que sobrou da fachada escorada, contamos outros oito imóveis na mesma situação, alguns até arrombados. O presidente do SICOV, o sindicato do setor de habitação de Mato Grosso, Marco Pessoas, atribui o abandono à falta de segurança que desestimulou os proprietários. A insegurança é tão grande na área central da cidade que os proprietários estão cansados de você fazer os consertos, os ajustes e você ser constantemente depredado do seu patrimônio. E quando você loca o imóvel, você tem que fazer muitas vezes por um preço muito barato. E o inquilino passa até ele ter problemas, que são aqueles furtos que enquanto ele não está em casa, está trabalhando, produzindo, cuidando da sua família. E ele chega em casa, ele tem muitas vezes em conta seu imóvel invadido e com suas pertences roubadas. Diante de números e cenas estarrecedoras do centro histórico, o empresário admite a incontrolável desvalorização dos imóveis da região central. Os números estão aí, se você for fazer um levantamento, por exemplo, de quanto que é o metro quadrado de locação no centro e em regiões mais tranquilas, vamos dizer assim, a diferença é gigante. E venda é a mesma coisa, você consegue vender imóvel no centro? Eu me lembro nos últimos anos, nunca consegui vender um imóvel no centro da cidade, por um preço que seja até barato, mas é difícil você conseguir negociar alguma coisa naquela região. E aí